Oi pessoal do Rebobina, aqui é a Luana Jolie, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando de seis filmes que foram muito, muito, muito reprisados na sessão da tarde, no cinema em casa, mas principalmente na sessão da tarde. Acredito que muitos de vocês que estão assistindo agora assistiram várias vezes esses filmes. Bom, começando pelo Curtindo a Vida do Aidado, com Matthew Brody. Esse filme foi um dos filmes mais reprisados na sessão da tarde, que tem aquela cena com a música dos Beatles, que é o Distant Shall. Esse filme virou um filme cult, na verdade, porque todo mundo sempre curtindo a Vida do Aidado, curtindo a Vida do Aidado, então acabou virando um filme cult também. É o Ferris Bueller. Quem não conhece esse filme, que ele passa um dia, trama todo um dia para ele ter um dia de folga, então é um dos filmes mais reprisados, mais vistos. Bom, agora já é um tema mais, vamos dizer assim, espiritual, por que não, né? E romance seria o Ghost do Outro Lado da Vida, com o Patrick Schweiser, nosso saudoso Patrick Schweiser, e a Dame Moore, né? E a Whoop Golden também. Esse filme é um grande filme, ele não foi o meu primeiro filme que eu assisti, foi o Ghost. E ele é vencedor de dois Oscars também, o Melhor Roteiro Original e Melhor Atriz Coadjuvante. Ghost do Outro Lado da Vida, inclusive tem uma trilha sonora muito bonita, né? Que é o tema do casal. Bom, o terceiro aqui da minha lista é Meu Primeiro Amor, com o Macalyn Kalk, né? E a Ana Chahonsky. Esse filme também é de 91. Depois teve a segunda parte, né? Que foi Meu Primeiro Amor 2. Só que assim, tipo, aqui no Brasil essa tradução, né? Meu Primeiro Amor 2 não faz muito sentido, né? Se é Meu Primeiro Amor, por que vai ter Meu Primeiro Amor 2? Bom, enfim, seria o Meu Primeiro Amor. É um ótimo filme, né? Quem nos lembra da cena do Macalyn Kalk, que ele tem... Ele é alérgico, né? As abelhas e ele acaba sendo todo picado. É triste essa parte, mas é um ótimo filme. Esqueceram de mim. Quem nunca assistiu esse filme? Esqueceram de mim. Esqueceram de mim o 1, 2 e o 3. Mas principalmente o 1, né? Que ele era esquecido em casa. Daí ele tinha que fazer compras. Tinha que se livrar desses dois assaltantes que queriam assaltar a casa dele. E daí tem aquela temática do Natal também, que é bem bacana. E até hoje, a Globo sempre passa no Natal. Esse filme é impressionante. Bom, esse filme também é de... 90... 92, 93. Segundo a sinopse. Tem o 2, que ele vai para um hotel lá em Nova York também, que é a continuação, né? Inclusive com os dois mesmos coadjuvantes, né? Que fazem os papéis dos ladrões, né? Que vão assaltar a casa dele. Mas o primeiro, acho que o pessoal acabou que assistiu mais o primeiro filme do que as outras sequências, que teve o 2 e teve o 3 também. O 3 já não é com o Macalintal, que é com o outro ator. E aqui na minha lista também, eu deixei para falar. Olha quem está falando. Olha quem está falando com o John Travolta, né? E a Christy Ellen. Esse filme também, garanto que fez muito... Fez a parte, assim, aliás, fez parte da vida de muitas pessoas, né? Olha quem está falando. E também teve a sequência. Olha quem está falando também. No qual ele ganha uma irmãzinha. E falando em Sessão da Tarde, falando em Sinanema em Casa, não poderia deixar de falar do inesquecível Karate Kid. Karate Kid, A Hora da Verdade. Gente, esse filme é cult também. Esse filme tem aquela trilha sonora do Peter Segui, Ceteira também, né? E essa edição aqui tem os trailers, tem making-off, tem algumas entrevistas também com o elenco de Karate Kid, né? Depois teve a sequência, né? O Karate Kid 2, que também é com o mesmo ator. E na sequência foi o 3, né? Foi a... com uma menina. Daí eu achei que já não desviou um pouco da história. Não foi assim tão fiel a história do Karate Kid. Bom, gente, mas é isso. Por hoje é só. Até a próxima. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí no canal. Se inscreve no canal. Curte, compartilha e favorita. Um beijo grande e até a próxima.